Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Olá pessoal espero que esteja tudo bem com vocês falar muito bem nos GAMES FIXES Vamos para mais uma gameplay do Need for Speed World Online para duas pessoas já dá para jogar duas pessoas já não é mal para quem dizia que isto nunca ia dar já conseguimos poupar duas pessoas o jogo está mais ou menos dá para matar soldados espero que vocês gostem da minha gameplay que é só um bocadinho mas acho que dá para ver o jogo em si já sabem beijinhos e abraços e até à próxima sejam felizes bons vídeos e não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo e subscrever o canal obrigado E aí 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 Tchau, tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON